Olá pessoal querido, aqui é Demir Homers, professor de música de Canoas. Estou aqui para apresentar o Riffeira número 4, que é um riff de Prog Metal em Mi menor. Esse riff foi composto por mim em 7x8, que é um compasso ternário e é alternado. Então ele é complicado de entender no começo, para quem nunca tocou um compasso ternado, porque o 7x8 a divisão que eu fiz foi 3 mais 2 mais 2. Então para que você consiga tocar bem esse compasso, tem que ter um conhecimento prévio de compasso ternado. A primeira parte então é dividida em 3 colcheias, depois em mais 2 colcheias no segundo tempo e 2 colcheias no terceiro tempo. Então para entender bem a métrica, tenha em mente esse ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sempre que tu for tocar, vai ter em mente esse ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Se fosse compor outros ritmos, outros riffs com esse ritmo, olha como ficaria. Dependendo aí a métrica? Outra coisa que tem que ser estudada previamente é a escala cromática, que é essa escala aqui. Nesse caso eu comecei tocando na corda 4, na casa 5. Ficou dessa forma então. Essa escala é muito usada para aquecimento, né? Tanto que a gente vê várias formas de aquecimento usando essa escala. Por exemplo... Ou com cordas diferentes. Essa escala cromática é muito usada para exercícios de um warm-up, aquecimento, né? Principalmente na mão esquerda. E para treinar a paletada alternada. Outra coisa que é legal estudar antecipadamente seriam os ligados da mão esquerda. No caso eu fiz esses ligados aqui, ó. Uma paletada. 4 notas. Essa é uma técnica bem legal que a gente usa muito na guitarra moderna, né? De ligar as notas. Se é esse som assim... Reparem as paletadas. Eu faço uma paletada e faço várias notas com a mão esquerda. De novo então. Essa técnica é muito legal e muito imprescindível, né? Para nós guitarristas. Olha o efeito que legal. E ela permite também que tu, por exemplo, toque nota sem usar a mão direita. Apenas usando os ligados. Então vamos ao riff. A primeira vez no andamento normal. Depois no andamento lento. O riff prometa um em Mi menor. Andamento lento. Então como seria esse riff na sétima corda? Pessoal, então eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Se essa série de vídeos do rifeiro está sendo útil. Se vocês conseguem tocar os riffs. Se alguém está treinando em casa esses riffs. Como que está saindo. Se está conseguindo entender. Se esses outros conhecimentos que eu falo em relação a escalas, em relação a técnicas. Se eles estão sendo importantes para vocês. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo. Que é para eu saber o que você está achando. Se essa série de vídeos da rifeira que ensina a tocar riffs de rock e heavy metal e metal em geral. Se eles estão sendo úteis. Para que eu dê continuidade então nessa sequência de vídeos. Não deixe então de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo. De compartilhar com aquele amigo guitarrista que gosta muito de riffs de guitarra. E também não deixe de se inscrever aqui no canal Ademir Homers Música. Um grande abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo. Ah, já ia esquecendo. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí